A receita de hoje é uma carne cozida na panela com batatas e cenouras super deliciosa e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar nós vamos iniciar adicionando azeite em uma panela de pressão em seguida você vai adicionar 1 kg de carne e agora a gente vai refogar essa carne muito bem pessoal deixe nos comentários de qual cidade você está me assistindo assim que acabar esse vídeo eu vou mandar um abraço para todos vocês e olha só como é que está ficando nossa carne galera muito bom né em seguida você vai adicionar uma cebola picada e vai refogar essa cebola muito bem junto com essa carne agora nós vamos adicionar 2 dentes de alho picado e em seguida você vai refogar esse alho também e aí pessoal como é que vocês preparam a carne de vocês aí deixem nos comentários a sua receita agora nós vamos adicionar páprica, pimenta do reino, sal e vamos misturar isso tudo muito bem lembrando que a quantidade é a gosto tá bom pessoal então vocês colocam aí a quantidade que vocês quiserem beleza? agora nós vamos adicionar pimentão e tomate a gosto agora nós vamos refogar eles muito bem galera essa carne ficou muito saborosa faça aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar agora vamos adicionar 1 colher de colorau pessoal esse tempero também é a gosto tá eu estou colocando aqui essa quantidade mas vocês podem colocar a gosto de vocês em seguida você vai adicionar água até cobrir e vamos misturar isso tudo muito bem agora nós vamos colocar a pressão aproximadamente aí galera de 20 a 30 minutos isso vai depender da carne que você colocar tá bom? então eu coloquei aqui na legenda carne até amolecer beleza? agora nós vamos adicionar uma batata uma cenoura vamos misturar isso tudo muito bem e agora a gente vai colocar isso na pressão por 5 minutos tá você confere para ver se o seu legume já está macio se já está mole se ele já estiver no ponto você é só adicionar agora cheiro verde por cima e finalizar olha que beleza de caldo galera essa carne ficou boa demais faça aí na casa de vocês galera que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar tá bom? agora é aquela parte mais difícil que é a parte de experimentar eu utilizei aqui como acompanhamento arroz tá bom? mas aí você pode fazer aquele macarrãozinho também que fica bom demais que vai bom demais e jogar uma farinha aquela farinha lá do norte farinha de mandioca eita fica bom demais só de assistir aqui já está dando água na boca olha como é que ficou macio essa carne galera ficou desfiando olha só vocês gostam de carne assim com caldo também? fala aí pessoal essa é a receita de hoje eu espero que todos vocês tenham gostado fiquem todos com Deus um forte abraço e até amanhã se Deus permitir com novos vídeos tá bom? tchau tchau